Nada para nós sem nós. Este é o lema que pessoas com deficiência têm usado para exercer atividades que sejam o sustento do seu dia a dia. Hoje estamos no município de Boan, na província de Maputo, para de perto conhecer os trabalhos desta agremiação que faz várias atividades. Vamos conversar com o mentor que ajudou os membros da associação, neste caso da DEMO. Como é que começou esta iniciativa de ajudar as pessoas com deficiência? A iniciativa surgiu através de várias experiências na área da pintura que culminou com a presente inovação. A inovação, eu tive que transformar a inovação em um produto que podemos comercializar. Neste caso, sendo uma inovação que vem dentro de mim, achei necessidade de formar as pessoas. Quer dizer, é um trabalho que... a única pessoa que deve fornecer esse trabalho sou eu. Então, não ficava bem, eu... quer dizer, todo o trabalho está dentro de mim. Então, eu pensei... é um trabalho que eu sempre fazia sentado. Sempre que eu fazia, fazia sentado. Eu pensei... mas por que não ensinar uma pessoa com deficiência? Não só foi ensinar, foi também adaptar esse trabalho à pessoa com deficiência. E a ideia é fazer réplica dessa atividade ao nível nacional. Andamos a exibizar outros deficiências que estavam ficando em casa para vir a gente se juntar aqui na associação para fazer essa atividade. Nós estamos a ver que essa atividade é boa para nós. Aqui no distrito é boa para os deficiências. Sim, sim. E com essa atividade conseguem... é rentável e conseguem sobreviver com esse tipo de atividade para os associados neste caso? Sim, conseguimos, sim. Estamos a vender, sim. E o benefício é para os associados? Sim, que estão nesta associação. Sim. Que somos seis pessoas. Vamos conversar com Raul Saíd, que ele é secretário da DEMO. Raul, estamos aqui nesta fase. Neste momento, o que está a acontecer aí? Aqui estamos numa fase inicial do VASE. Nós compramos o VASE, depois pusemos a própria massa. Essa é a primeira parte da massa que pusemos. Depois começamos a lixar. Lixamos para tirar essas camadas, gente. Ficar lisa. Depois, em procedente, pusemos mais outra tinta para ajustar. Depois pusemos já a tinta. Vem a massa, depois vem a tinta. Depois da tinta, pintamos tudo, quase o vaso. Depois pusemos o coiso, o verniz. De verniz, depois embutimos alguns paus aí, mas já lixados, pintados também, vernizados, também para ornamentar o vaso. Verificam só que o vaso que estava a limar, Raul, está desta forma. Esta é uma outra fase. Está na fase da pintura. Este vaso vai ficar bonito. Veja só também um outro vaso que está a ser trabalhado, que depois daí vai ser comercializado. Pode estar pronto este vaso. Quanto aqui, mais ou menos? Este vaso aqui, sim, tão grande, nós fizemos por 1.200. E a comercialização é feita aqui mesmo a nível do município? Ou tem tido outros entrecâmbios ou a venda a nível da cidade e outros distritos aqui na província do Maputo? Por enquanto, temos vendido aqui mesmo no distrito. A ideia é de alastrar mais o negócio. Temos que vender nas fronteiras. Por exemplo, podemos ir à fronteira da África do Sul, à fronteira da Suazilândia e outros cantos. E para quem está nos acompanhando neste momento e que esteja aqui em Boane, uma pessoa com deficiência, como é que pode chegar e como pode também se beneficiar dessa formação? É aproximar a associação, porque andamos a fazer a divulgação aí nos bairros, com os chefes de quarteirões, a nos seguir na associação de Ademir de Boane. Temos um pequeno artesanato de benefício de vaso. São produtos fantásticos, produtos com valor. As imagens falam por si. Para si, que esteve aí na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá!